Transcrição e Legendas Pedro Negri E com vocês, completando o time, nesta transmissão, Mauro Beto Olá Silvia, prazer que eu sinto estar com vocês para um jornalismo de futebol E aí Mauro, quando é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiaram, às vezes eu não sou lá que eram as coisas Ou seja, quem tem que ter o melhor ataque em três, um ou duas? A atmosfera do estado está eletrizante A multidão não para de cantar fazendo um espetáculo à parte O árbitro para a fita e começa a partida Diguinho Teco Souza Edinho Desviou do zagueiro Olha que boa oportunidade, manda o Charu Que belo começo do gol Cair no a zero Isso aqui comete o seu outro Outro gol Difícil dizer o que foi mais bonito do que esse gol A jogada ou a finalização por quê? Esse gol parece que não está nada alegre, nada contente pela maneira que está jogando de longe Devolve o passe de onde veio Ficou com ela Ele pode, ele pode, ele pode, ele pode marcar a minha nossa sigara A chance aliada Mas tem um arrebento Diguinho Diguinho Mariano Diguinho Como dizem os grandes, aí é a zona do raciocínio Nossa, olha só, ele tem boa visão Pode chutar, chuta, 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 chuta É escanteio seguido pelo goleiro Tocou Turquinha Ele está do lado de carne, está do lado de nada Tem três, esperando dentro da Turquinha Dá uma olhada aí A pressão é tanta que só sete escanteios Essa jogada para tentar pegar todo mundo de calça curta Olha que boa oportunidade Manda o charuto da ele, meu filho Montenegro Montenegro Edinho Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo Deco Quem do primeiro tempo É No! Marcargo O time está com dois gols de vantagem e começa agora a destruir o cacá com o futebol. Se a bola não entra, vai chamar o cara de fome. Acho que tem um golaço. A bola não entra. 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 O bala bem próximo do lance e acabou marcando essa falta. Pegou o goleiro. Danuiz. Olha lá o Cronóvel marcando 40 minutos de jogo. Isso é que é categoria. Gostaria de ver esse no meu time. É agora, é agora, é agora. Espeta esse gol. Foi, 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 foi ele. Olha só a cara do treinador lá no gol. Olha lá, a máquina que aguenta lá. A diferença é realmente para dar um belo bicho de bola. Ele pegou a bola e não largou mais. Espeta sozinho e fez golas. Espeta sozinho e fez golas no resto do jogo. Souza. Já marcaram dois minutos de acréscimo. Espeta, espeta, espeta. Espeta. Foi, 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 foi ele. Esse gol aí, o gol prova, na realidade, a alta diferença que existe entre as pessoas aqui. E, ó, a fita não chegou, hein. Se a bola não entra, vou salvar o cara de família. Nós temos golas. E, ó, a fita não entra, vou salvar o cara de família. Souza. 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 Dígui. Marulis. Esse me faz lembrar os velhos tempos do futebol brasileiro. Por enquanto, é um time de uma jogada só. Precisa variar para conseguir manter o placar. Foram muitos gols no primeiro tempo. E a goleada já é histórica. Re-iniciado o confronto. O time tem a vantagem no marcador. Olha, chegada é perigosa. Está aí, tirando. Foi, 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 foi ele. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. O que tiver mais tempo, vai destacar mais ainda. Difícil de dizer o que foi mais bonito desse gol. É jogado ou a finalização perfeita. Souza. 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 Rodriguinho. E olha só que é tipo, ele é sem palco. Agora, teve uma cozinha. Foi, 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 foi. Esse gol aí controla na verdade a alta diferença que existe entre as pessoas aqui. E olha só que é tipo, ele pegou a bola e não largou mais, fez tudo sozinho e fez o golaço. O que está se encordando, o que está tendo, 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 o que está tendo. Tranquilo, isso. Ele vai tocando e a bola voltando, beleza. Beleza. Figura mais uma vez. Belo corte, valeu o esforço. Chupa, 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 chupa. Foi, 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 foi dele. Olha só a cara do treinador do Amigo. Olha lá. Ah, que não sei bem, calma. A diferença é realmente pra dar um velho bicho de vitória. Esse gol deveria valer em todo pelo golaço e pra jogá-la sensacional. E completa o clube da cordola. Três gols na mesma partida. Límpos. Límpos de segurar o óbio. Souza. Vai jogando, não encara o homem, malandro. Vai perder a bola pra ele. Fica com ela aí na frente. Passou a sandália. Que catenoria, hein. Que salva. Brilha. Amarelo mesmo, filho. Ô, bonitão. Manda o chato. Pra onde você mandou essa bola? Posso saber? Bola parada no futebol faz diferença. Menos essa que o cara isolou, né? Diego Somantes. Ficou com ela. Ninguém pede a combate. Olha aí, olha aí, olha aí. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Segura mais uma vez. Abriu, manda um cacete, meu filho. Olha o show da detesora. Muito sapato Foi bem Verdadeiro O time que destrói a defesa Ele pegou a bola e não largou mais O estúdio sozinho e fez golaço Souza Rapaziada do time aniversário Não sabe o que fazer para superar esse goleiro Volta um charuto, professor Levou melhor a zaga Está chegando, está chegando Olha a chance Olha Eu nunca vi um povo tão fácil Se tiver mais pouco Vai estacar mais ainda Difícil dizer que foi mais bonito desse gole Jogado ou a finalização perfeita Esse foi o segundo goleiro no jogo Assim Do o olho Asi Souza. Quase 30 minutos do segundo tempo! É agora! É agora! É agora! Foi bem! Olha só a cara do treinador lá no gol! Vai lá! Ah, que não se aguenta lá! A diferença é realmente pra dar um belo disco de vitória! A jogada é uma linda independente do gol! O gol então sai de baixo! A jogada é uma linda partida! A jogada é uma linda partida! A jogada é uma linda partida! A jogada é um alho! A jogada é uma linda partida! A jogada é uma linda partida! A jogada é um никто! A jogada é uma linda partida! Taliá o ponta! A jogada é um lugar que está levando. É uma linda partida! E assim, vai! Gosta de zagueira sim, que vem de trás, toma no meio e vai embora. Gol e não dá! Foi dele! Esse gol aí concorda na realidade a alta diferença que existe entre as pessoas aqui. E ó, se desligam a fita, não tem nenhum. Achei que ele conseguiu ligar o goleiro atrás, o policial, o gandu, o cachorro atrás do gol, mas ele está ligando na aça. Ocho, ojo, 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 ojo. Marinho conca! Marinho! Pedinho! Teco! Quem é que sobe pra virar daí? Solta o charuto Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil Se quiser mais tempo, vai sacar mais ainda Ele pegou a bola e não largou mais, fez tudo sozinho e fez o colar Olha a coisa E aí E aí E aí E aí Daria o Conca Olha aí, parece que ele tem uma cola Boa Bonitão, não precisava, fica com essa vontade enquanto você vem um papando em cima dele Boa Bonitão, não precisava fazer essa falta aqui, porque vai tomar um cartão amarelo de troço Se não tivesse extraído, tinha tomado nas costas, hein? Bonitão, atrasar a bola para o goleiro E o relógio não para, 40 minutos Nossa, olha só, ele tem boa visão Foi, 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 foi ele Verdadeiro, vamos embora O time destrói a defesa de adversária, cada instante e em cada leite Tem interso aqui nessa vida Que puxa, que foi bom A bola bateu na parte interna, a bola bateu direito E entrou Boa, tudo, tudo, boa E esse jogo tem coisa maravilhosa Ele vai estar lá Ele vai estar caô Ele vai estar caô Vem Tô aqui Olho no len Olho no len Tô Foi, 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 foi dele E aí Olha, eu nunca vi, um jogo tão fácil Se quiser mais tempo, vai chegar mais ainda Se a bola não entra, eu vou chamar o cara de família, mas tem um gol. Após ter completado o seu grupo da batalha, ou seja, três gols no jogo, ele merece levar a bola pra casa. Por favor! Devolve o passe de onde veio. Deco. Vamos jogar mais dois minutos. Betinho. Segura, segura, segura e bate pra cima. Segurou, segurou, segurou e bateu pra cima. Opa! Ele demorou pra marcar essa falta. E agora? E agora? E agora que ele marcou? É, no jogo às vezes a gente não pode dar muita vantagem não, porque eles ficam abusando. Por exemplo, agora, depois dessa falta. É cartão. É uma falta perigosa. Pode ficar tudo igual. final da partida. E da faixa é a mim, pra prever uma vitória de um time como esse. Muito bem, senhoras e senhores, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui, com a presença do meu amigo Mauro Betting, aqui ao lado. E agora? 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 Galém. E a tampona